Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para começar uma nova aula do nosso curso da nova lei de licitações. É a aula de número 14, lei número 14.133 de 2021. E nesta aula 14 nós vamos resolver mais algumas questões sobre essa tão importante lei. Vamos então? Primeira questão de hoje, a questão de número 156. Vejam só. A lei de licitações número 14.133 de 2021 estatue que a administração poderá solicitar a iniciativa privada, a propositura e também a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação. Neste caso, ela estabelece ainda que o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes a esses procedimentos. Certo ou errado? Bom, essa disposição, de fato, está no artigo 81 da lei de licitações, em que prevê que a administração poderá solicitar a iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública. Aí vejam o que diz o parágrafo primeiro. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital. A questão 156, portanto, está verdadeira. Ok? 157. De acordo com a lei de licitações número 14.133 de 2021, a realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse, atribuirá ao realizador o direito de preferência no processo solicitatório, bem como a ocorrência de cobrança de valores do poder público. E aí, certo ou errado? Bom, muito cuidado com essa questão, porque de acordo com o artigo 81, parágrafo segundo, a realização pela iniciativa privada desses estudos, investigações, não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo solicitatório. Veja que a questão diz que atribuirá, o certo é, não vai atribuir, então, ao realizador o direito de preferência no processo solicitatório. Além disso, o inciso 4º diz que será remunerada somente pelo vencedor da licitação vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. Tá? Então, não é permitida cobrança de valores do poder público. Por isso que a questão está incorreta. 158. No procedimento de manifestação de interesse elaborado pela administração para a realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos, será vedada a restrição de participação a quaisquer grupos de empresas, seja qual for a hipótese. Aqui você já fica um pouco ressabiado, né, quando diz vedada a restrição de participação a quaisquer grupos de empresas e, de fato, a sua preocupação, ela está de acordo. Por quê? O artigo 81, parágrafo quarto, prevê que o procedimento previsto poderá ser restrito a startups, assim considerados microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços, baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto. Então, a questão 158 está errada porque permite a participação de grupos de empresa. A restrição, a restrição, ela não é, então, ampla. Veja que o procedimento, ele poderá ser restrito a startups, ok? Esse é o erro da nossa questão 158, quando afirma que é vedada a restrição de participação a quaisquer grupos de empresas, sendo que é possível as startups.